E olha, infelizmente eu tenho que dar essa notícia triste aqui pra vocês. Não sei se vocês se lembram do Vadão. Eu, pelo menos, sou corintiano, lembro muito bem quando ele treinou meu time, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Morreu ontem, aos 63 anos. Infelizmente foi devido a uma complicação de um câncer no fígado. É isso mesmo, Vini? É isso mesmo, Paulo. Morreu o Vadão, técnico importante do futebol brasileiro, 63 anos, estava internado no Hospital Albert Einstein. Este câncer no fígado acabou sendo uma surpresa, porque a família segurou esta informação. E o que a gente não sabia é que o Vadão foi dispensado no ano passado pela CBF, depois de um trabalho com a Seleção Feminina. Mas a CBF continuou ajudando o Vadão nesse tratamento, depois que descobriu que o técnico estava com câncer. Mas, infelizmente, ele veio a falecer. É um técnico, como eu disse aqui, com grande importância em vários clubes. Você citou aí o Corinthians, mas também com passagens pelo São Paulo, pelo Guarani, pela Ponte Preta, Bahia, Goiás, Esporte, Atlético Paranaense, 15 de Piracicaba, enfim. O Vadão teve grandes trabalhos aí. Foi duas vezes técnico da Seleção Feminina em Copas do Mundo. e iniciou a carreira no Mojimirim, onde ele foi responsável por montar aquele famoso Carrossel Caifira no início dos anos 90. E como a gente está vendo aí na nossa tela, essa homenagem da CBF, teve homenagens de outros clubes também se despedindo, prestando aí a sua despedida e agradecendo pelo trabalho do Vadão ao longo desses anos. A gente também deixa aqui a nossa homenagem, a nossa força aí para todos os familiares de Osvaldo Alvarez, o Vadão técnico que infelizmente nos deixou.